Nós estamos aqui no nosso 18º dia de ação. Aqui nessas ações nós estamos fazendo tapa-buraco, desobstruindo bueiros, nós estamos fazendo limpeza pública, no residencial viver melhor. Nós já concluímos 100% de iluminação a LED em parceria com Águas de Manaus. Nós estamos fiscalizando a Águas de Manaus e reivindicando que eles possam desempenhar o papel deles aqui dentro do residencial. Esse tempo todinho que eu moro aqui dentro do Viver Melhor nunca teve essa limpeza, esse mutirão geral. Portanto, Manaus tem pressa. O prefeito Davi Almeida e o prefeito Marcos Rocha estão comprometidos de fazer uma cidade cada vez melhor para se viver. E aí